Tem batalha que a gente tem que acumular energia e soltar de uma vez Isso daí é quando a inspiração vem, quando a gente tá inspirado e hoje o vídeo tem a ver com isso Por quê? Porque nós vamos falar do MC que rima o seu máximo Quando ele deixa a energia carregar até o final pra você soltar o especial Se você já jogou The King of Fighters ou qualquer outra coisa Aí você sabe do que eu tô falando, né? Acessando aqui a nossa lista de salvos pra ficar da hora e finalizar o vídeo com chave de ouro Porque você sabe que com certeza vai ter mais vídeo amanhã Por isso que o salve hoje, primeiro de tudo, é do Tailã Tamo junto aqui na batida do som Depois do Tailã, um salve é direto pro Rickson Deve curtir e acompanhar o canal, por isso que a gente tá sempre na atividade e na sapiência Depois pra finalizar, o salve é da Hortência Então, muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada, que a gente fala é TH do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis Eu sou o senhor do tempo, jogou ganho, joga no raio Então tá ligado que eu tô ligando, tudo que eu faço Você sabe que eu tô trabalho Então na verdade não tem como você matar, porque eu já sou MC Eu tô te entregando um fantástico sobre a tela desse gancho Rima decorada, por isso que eu mato nesse cara que é piada Falou do SBT, eu explico pro povo SBT eu namoro a Pisa Globo Música Com certeza você tá ligado, aí é tudo tão agora Nisso agora vamos, uma rima eu vou usar Ele só me ganha se usar rima de caneta Hoje você não passa, nem se tira a camiseta Música Eu preciso tirar a camiseta, até porque a lírica tá bomba Sabe que agora o pai vai de escompeta E não tem como eu, você tá ligado que eu já sou orgulhoso E se eu tirar a camiseta, é pra mostrar o seu estima que o pai tá gostoso Fica foito, o seu pé quarenta e sete, a careca é quarenta e oito A menina vai mostrar que tá gostoso E o fisiculturista, magrinha e apetitoso Agora você apanha, eu sou um bom rapaz Ouvi o ditado do magrinha, elas gostam mais Você veio nas ideias, falando que tá capaz E ainda viu se dando, que os matrins é rapaz Só que você tá perdido, você não é fisiculturista A Fisiculturista só tem um negão de mim Riva de 3, 2, 1, e lá Eu moro, pelo visto, nós dois tem melanina O que você tem de cordura, pai, tem o de riva Por isso, até mando um salve pro menos Tem um negrão demais e dois MC de menos Você fez mais esse plano Você ficou a foto, compondo minha rima da vida De sete anos, só que na verdade Você nunca foi MC Tem um pai que quiser, viu E eu prefiro, eu e não E aí, o homem vai se foder E vai chorar no cantinho Tem mais que não, velho, você se foder 3, 2, 1, e lá Yeah, yeah, yeah Calma pra mim 3, 2, 1, e lá Faça o meu verso, eu tô junto com Faça o meu verso, eu tô junto com o teu O MC pega só pra me chamar Fica assim, mas ali não entendeu Compreendeu? Se você é falso, tô no espaço Não entendeu? Mano, é a primeira vez que eu tô vendo MC Que é menor que eu Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando, o mano é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sem feio Esse daqui eu fanguei zune É o me desculpa, mas já te matei Eu matei também Quando eu faço bem Pode dizer, eu tô de parabéns Não tem que ser bem Sabe que eu tenho Mas eu arrependo também Que tem, tá vendo? Amigo, você é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat? Tenta fazer, você estava de novo Deixa eu ver, calma aí O Samuel nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Você me assiste pela internet Quem é o meu papel? Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo? Ai, caramelo Parar de ladainha Rimou contra o noventa E você parou na carrozinha Aí, dá foda Toda vez essas pontes que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Marei, tem maldade A rima do noventa Que foi usada pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu bolso Independente Esse é o esboço Cachorro que late um tanto Na minha frente Que perdeu o teu pescoço Lá Vai bater no tatame Aqui é dois vira-lato E dois cachorros de madame Então agora Respeita o tatame Sem só grita Sem tá Travando pra caralho Série Brimpone Falou que eu também Travando Que legal Olha o magrão Novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que travou Depois que a vó A verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional De todas as que eu vi ver Eu nem falo do jarado Eu já sei Sempre falo do jurado Parece o replay Sei que é banda decorada Não falo sem receio Tubarão Te amo O Jair Jair Fora porra Ele falou que moveia Sabe que eu distraçalho Fica se tu moveia São 10 anos de rua Dois, dois, um Dois, dois, um Isso aí que dá pra entender Eu tomei a rima Você vai ou botar aí Eu ganhei mais em cima que você Você não tem o senso Você não me tem Tua rima Mas pra novo Enquanto uma criança Já a minha É em cima de você Então tem que ver Eu me dizer Mala que que aconteceu Hoje eu pedi botar pelo Fatorite da temporada Que era meu É uma vez O menininho chorão Que voltou pra casa Sem abrir Só um cumbu na mão Aê, você é o noivo Emicida Eu ganhei em cima de você É realmente ganhar de mim A maior vitória da sua vida Mala, filha, você afinal Sem dia que eu ganhei de você Eu saí campeão Ele chamou de chorão Será que você me entendeu Mas a culpa do jurado Será que o choro foi Eu, 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 eu É assim Ah, para de chorar Menininho Mas se eu Deixa de ser planeta E o Kante deixa de ser MC Por isso você perdeu Entende Hoje é uma do Kante Teremos uma nova constelação Só que você pega nessa nova constelação Viu como que você fala de MC Pra mim você é uma sem noção Você acha que eu sempre fui o Kante MC Da improvisação Antes de matar o Kante MC Ganha do Kante MC Ganha do Kante MC E cadê do Kante MC E cadê do Kante MC O Kante é o seu ego Fazendo improvisação Essa que é a diferença Eu não mudo no dia a dia Antes de ser MC Eu sempre fui a Maria Muito legal Mas eu tô nessa trilha Você falou que é por sua culpa Que não O futuro já brilha Falou não tá com nada nessa trilha Não falou do meu ego Foi meu ego que tô se sustenta E tua família Não é seu ego É o esposo que você fez Depois eu vou dar café Vai vendo como que chaca já cai Não adianta tu ficar Encarando sua cara Não é mais fé do que paz Não adianta uma vez Você tá ligado que eu já cheguei agora Você tentou com o Kante Mas sabe que você vai embora Porque você sabe que Você tá batendo o fete Com o velho do rio Olha que a vaso E fica tranquilo Que essa banda te carrega no meu rio E você tá da vez Mas você no canto Você sabe que meu mano Que eu sei que você é Tô que tá bom já vendo Não manda isso aqui Minha cara não é pra fora Assura aí Mas assusta Vê tanto tempo Vê se melhora Sabe que eu chego no meu pulo 45 segundos E eu chego no freio E eu não dou vacilo Aí meu mano Chegou agora E eu só cria Na bagunça Vou te mostrar Quem é o verdadeiro Tarvania Você acha que é o bala Mas é mais quesito Você fala que eu não sou Mais venho que você Perto de você Até eu sei que é bonito Não me lê tá mal Você é amassado E agora eu te mostro Que é isso Você não é o casalinha Mano você é o cara Que parla de cria Você fala Mas você nunca faria Aquilo mano Que eu já fazia Só você tem 10 anos de corre E eu envirei essa Primeiro de 10 dias Eu não quero saber de nada Por isso Para ser carnista tem que morrer E não vai ser homem Para fazer isso Meu mano vai tomar Carnista Eu sou flamengo Você é carnista Eu sou urufu No céu de gavião No fundo reina E você tem vontade Para ganhar E não tem tiratema Nesse céu aqui Urubu não vai reinar Meu parceiro Eu vou te derrubar E não adianta nem chamar no bar Você sabe que agora Eu te estraçalho Eu vou chamar no bar É uma grande barra Paca do caralho Sabe de onde tem aça Aí é gavião Negão mesmo Você sabe por Eu quero ver Eu vou te dar sem aça Eu vou te arrastei Bata comigo Do tiktok De dancinha Mas a busca que virou trend Foi a sua ou foi a minha Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá ligado Mano que eu chego Improvisando Pera, pera Mano Você é um idiota Eterno mirim Eterno saco De pancada De carioca Agora que Moleque Eu vou te encaixar Agora Esse foi o seu pro mano Hoje eu deixei Para os novos MC Deixei a fila Para o otário pegar E ele escolheu Pegado só O new king One Essa rima eu nunca ouvi Sem o man Chop Do new king Porque ele ganhad Porque ele gatilho Colou Se é ridículo Alice Acho que eu ia falar Que você é ridículo Falta no currículo Porque você não manda No caminho É, é que ele fala do Linguinho, então pega o celular, liga pra ele e pede um beijinho Ah, tá ligado, não é, mano, mas ganha título, eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17, eu ganhei os títulos e eu tinha 13 Ah, tá ligado, não fala, você tá ligado, mano, não é do Gueto Você tá falando, rebobinando, tá copiando, arriba do Barreto Eu tô copiando, tá no clínico inteiro Oh, 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 oh Eu fico na minha clávia, é referência, mano, você é um emissor comum Eu ganhei batido no conto, eu tinha 13, desde que fez 14, eu não ganho mais nenhum Tá, mano, mas tudo bem, muito bem, então, amigo, você sabe o horroroso? É, é que você fala do Linguinho, diferente dele, é só você que mora no meu bolso Agora que eu maço comédia, não tem estratégia, vou ser pacotilogue Vou falar do que o desses comédia, um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você, que esse racista do seu lado Pega a visão, que eu sou sujeito homem É um pouco a pouco que eu faço, porque esse é o microfone Então pega a visão, que eu sou sujeito homem E aí, japonês, tô xuxi, que eu tô com fome Já bato na cara, sei na maldade, que é sem ladainha Vou te bater aqui, e essa rima vai ser minha E aí, Lupi, eu mostro agora, você é modinha Não fica pagando de mala, você trocou a favelinha E aí, Lupi, ataque pro melhor, só atacar é o Lupi Por isso, e agora você vai se fuder Se xiquei, eu sou batia, você vai fazer o quê? Tem mais, tem mais Sou do Tik Tok, eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é o esboço Sabe que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço Tik Tok não Porque é o coxa no pescoço A gente tá na morte Excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro tem que tá mó pra ver se aça forte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você é vacilão, digo que não Foto nos racistas e adversários sem educação Aê Três, dois, um Vou matar no flow, pra paludite Que é o quê do tric Até o pente cai num doxelique Cê tá ligado, nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai te fuder Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo da mesa da sua decorada Vem, vem, vem Vem, vem, imagina Ele não ripou Só travou Falou da mesa decorada Mas eu faço tudo de improviso E joga rima na sua cara O Pedro tric e rima e brasa Em Shamuel busco seu filho Leve ele pra casa Eu tô te respeitando, Shabuel, você é foda, moleque Eu te amo, chamar o Shabuel, que ele vem te bater Shabuel, Chloe Young, bem melhor do que você Então pode, país froto, agora ele quer me falar do nome dos outros Eu prefiro o Chloe, que eu vou te dizer O Black Rap é do quebrada, não playboy igual você De novo, de novo Mas eu decora, não, você não tá vendo o que você tá perdendo E é bonito o que eu tava vendo Calma, calma, calma 3, 2, 1 Primeiro ele cita os outros, depois eu que sou a ocursão Primeiro você é um esgoto e não exerce sua função Falou até do meu erro, no meu erro hoje eu peço o peito E o que atira no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão E aí meu amigo, e aí minha amiga Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E a gente separa pra vocês 10 rimas incríveis na história das batalhas de rima Tem tanta história que tem gente que não conhece as histórias Então a gente tá aqui pra tentar trazer um pouco do conteúdo pra vocês Eu agradeço desde já se você já desceu aquele like Que você sabe que a gente precisa e agradece Mas se você também quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário Que pode ser que em algum vídeo a gente mande um salve pra você Beleza meu mano? Tamo junto? Bora de vídeo